E essa é pra você que procura um apartamento prontinho pra morar, já com pessoas morando. Eu te apresento o Portal das Artes, apartamento com dois ou três dormitórios, com suíte. Três dormitórios, tem uma suíte, vaga de garagem, varanda pra você. Você tem um verdadeiro Club House, a casa do clube pra você, onde você tem quadra esportiva, dois salões para festas, salão para academia, piscina adulto e infantil com cascata, espaço para creche e berçário, playground, quiosque com churrasqueira, pótico na praça de entrada. E olha, elaboraram um projeto paisagístico maravilhoso pra você ler, pra você andar, pra você passear e morar muito bem aqui no Portal das Artes. Localização, você está próximo da Inajar de Souza. Nessa avenida você tem toda a infraestrutura de comércio, com bancos de escolas, hospitais, enfim, tudo o que você precisa. E só atravessando a ponte você já está no West Plaza. Quer dizer, cinco minutos do shopping West Plaza e você já está do outro lado ali na Pompeia, né? E a forma de pagamento pra esse pronto pra morar, com essa localização privilegiada, está muito boa. Olha, a partir de R$ 69.900, você pode utilizar o seu fundo de garantia. Se você não pode pagar à vista, você dá uma pequena entrada e olha, a renda é a partir de R$ 2.700, você já pode fazer o financiamento bancário. Uma pequena entrada, você já recebe as chaves, o seu crédito sendo aprovado, ou se você preferir, você pode utilizar o seu fundo de garantia também. Construção e incorporação é Calas Engenharia Vendas Itaplan, de segunda a segunda das 9h às 19h, na rua Santo Baldo, 28 Freguesia Duó. E telefone pra mais informações, é 3936994, Portal das Artes está prontinho, te esperando, prontinho pra você morar.